É que eu tô trajado de lacoche, pra elas a firma é forte Pra eles nós é bigode, nem tenta peitar Sabe que os drake pilotam, nós toca sem rota Ela joga, verídica o fato, ela vai se apegar Eu sou o mesmo, aquele que você desmereceu Por não ter o motor da hora pra acelerar Hoje veja o que perdeu, vencedor dessa Fui eu que mantive a fé em Deus a não desanimar A mente maquinando e do nada eu pensando Como tá tudo fora do lugar Imagina a vida de forma abstrata e não passa o cálculo pra recalcular Nunca conte com o que não tem na mão Porque tu pode se prejudicar A vida é incerta e não é só tirar onda Uma nota pra peixe e cê vai se afogar Mó atiração, a opressão na quebrada Só porque nós é maloca e as pervas joga raba Mais importante é ver a cara de indignada Pode falar mal do pai, mas sua filha é apaixonada Mó atiração, a opressão na quebrada Só porque nós é maloca e as pervas joga raba Mais importante é ver a cara de indignada Pode falar mal do pai, mas sua filha é apaixonada É que eu tô trajado de lacoche Pra elas a firma é forte Pra eles nós é bigode Nem tenta peitar Sabe que os drake pilotam Nós toca sem rota Ela joga, veridica o fato Ela vai se apegar Eu sou o mesmo Aquele que você desmereceu Por não ter o motor da hora Pra acelerar Hoje veja o que perdeu Vencedor dessa fui eu Que mantive a fé em Deus a não desanimar A mente maquinando e do nada eu pensando Como tá tudo fora do lugar Imagina a vida de forma abstrata E não passa o cálculo pra recalcular Nunca conte com o que não tem na mão Porque tu pode se prejudicar A vida é incerta e não é só tirar Onto, uma nota pra peixe e cê vai se afogar Mó atiração, a opressão na quebrada Só porque nós é maloca e as pervas joga raba Mais importante é ver a cara de indignada Pode falar mal do pai, mas sua filha apaixonada Mó atiração, a opressão na quebrada Só porque nós é maloca e as pervas joga raba Mais importante é ver a cara de indignada Pode falar mal do pai, mas sua filha apaixonada Tudo que é isso Diretamente é Responde, love, fuck E aí, dinfanquizado Jogador cai Só lançamento avaliado de milhões Então toma